Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estava com saudade. Hoje tive coragem de me pintar, de me arrumar para fazer um vídeo para vocês. Então, não sai daí, vem ver comigo. Ok pessoal, um vídeo simples de comprinhas do dólar, algumas coisinhas que eu fui comprando durante esses dias e cadê a coragem para fazer vídeo, mas hoje resolvi fazer porque estava com saudade de vocês, ok? Então, vou começar mostrando mais fitas que eu comprei, quando encontro uma diferente, bonita, eu compro porque quando aparece a vontade de fazer laços, de fazer alguma coisa, eu já tenho em casa. R$ 1,25 cada, ok? Comprei estas duas e comprei também, também, estas fininhas de gurgurão, duas brancas e uma verde e esta com prata, ok? Então, comprei cinco fitas para ter em casa. Comprei mais um isqueiro, porque quando a gente vai fazer trabalhos manuais, a gente vai fazer trabalhos manuais, a gente tem que selar a fita, ok? Bom, acho que eu esqueço, comprei aqui estes dois pacotinhos de suporte para guardanapo, ok? Bem bonitinho, prateado, vem seis em cada. Comprei aqui, almoço, chocolate, umas bolinhas com almoço, ok? Como sempre, comprei um pacotinho de Cheetos, não estou comendo muitos Cheetos, uma vez perdida, eu coloco um na boca, porque é salgadinho, mas como eu comia antes, não estou comendo, mais gosto de ter em casa, ok? Comprei aqui este containerzinho, quando eu comprei, eu pensei em colocar açúcar, não sei o que é que eu vou colocar, pessoal, ok? Mas achei tão bonitinho, parece vidro, mais não é, é um plástico 1,25 que resolvi comprar, ok? Comprei também uma sacola para ter na bolsa, ó, fica fechadinha, ó, fica fechadinha, mas é um tamanho maravilhoso, olha só, olha o tamanho desta sacola, pessoal, ó, que maravilha para ter na bolsa, ok? Essa daqui foi 2 dólares, deixa eu colocar aqui, comprei esta cestinha para colocar meu crochê, foi 1,25, 1,25, comprei, pessoal, sem sentir o cheiro, comprei este perfume, Hapture, ok? E quando cheguei em casa, aqui, experimentei, adorei, adorei o cheiro, super gostoso, do jeito que eu gosto, é, lembra perfume masculino, que eu gosto muito, foi 3 dólares, ok? Depois eu arrumo isso, já umas aqui, semana retrasada, eu comprei esta sacola, também, aqui é uma, isso aqui é uma sacola de, de colocar roupas para lavar, ok? Olha só, olha só, mas, Maria Cristina não vai usar para isso, é quando eu vou fazer compras, eu sempre levo uma sacola, e esta, achei belíssima, dourada, aquele ouro velho, foi 4 dólares, 4 dólares. E por último, pessoal, eu comprei este papel, com 24 folhas, que achei as folhas muito bonitas dentro, eu vou mostrar, e vai ser um presente para minha amiga, Beta de Santana, quando eu for ao Brasil, ok? Olha só, quando eu vi, achei a cara da Beta, olha os desenhos, deixa eu mostrar a vocês, cada um mais, cada um mais lindo do que o outro, verde, olha, branco, uau, ela que faz scrapbook, quando dei de cara, lembrei logo da Beta, e comprei, são 24 folhas, 24 folhas, olha, estava aqui, olha, os modelos dos desenhos, nem precisava ser passado uma por uma, ok? Pronto! Estas foram as comprinhas que Maria Cristina fez, esses dias que não está fazendo vídeo, que não estava com disposição, que não estava com coragem de fazer, mas hoje resolvi colocar a preguiça de lado, fazer uma maquiagem, porque vocês merecem, merecem que a gente se produza, que faça uma maquiagem bonita, que coloque brinco, que coloque uma roupa bonita para vocês, ok? Então, quem gostou do vídeo, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye!